Música Fala aí pessoal, aqui é pelo Rodrigo e vamos para Goiás e Santos É a sexta rodada do Campeonato Brasileiro, é isso aí pessoal, vamos com a equipe do Goiás O Goiás que na última rodada venceu o Atlético Iniense por 1 a 0, está na décima sexta colocação com 5 pontos Encarando a equipe do Santos e vende um excelente resultado, 4 a 1 contra o Cuiabá O Santos que é o terceiro colocado com 10 pontos, se vencer, assume a liderança do Campeonato Brasileiro E é isso aí pessoal, o Goiás já saiu jogando, vamos lá, bola rolando, início de partida Vou ser ligado aqui no canal Rodrigo M18, bora para esse jogaço E vem avançando a equipe do Goiás, muita jogada ali pela esquerda, Maicon Galera, o Santos vencendo, assume a liderança, ontem tivemos alguns jogos aí nesta sexta rodada O Corinthians ficou no 2 a 2, fora de casa contra o Internacional Já o Atlético Mineiro venceu a equipe do Atlético Iniense por 2 a 0 Então o Atlético Mineiro tem 12 pontos, Corinthians é o primeiro colocado com 13 Se o Santos vencer, vai a 13 e ultrapassa o Corinthians aí pelo saldo de gols Já o Goiás, que está na décima sexta colocação, precisa vencer para se distanciar da zona de rebaixamento Para aumentar uma vantagem aí, para ficar mais tranquilo no Brasileirão Matheus Salles, tocou o Papodi, vem descendo a equipe do Goiás, bela bola E opção na esquerda, chegou no Felipe Bastos Ele vem avançando, tem a marcação em cima, corta bem para ali o Mattson 15 minutos, por enquanto, 0 a 0 Este que é o último jogo desta sexta rodada, fechando aí os jogos deste domingo Lembrando que teremos várias partidas para você curtir e acompanhar por aqui Durante a partida eu vou trazendo para vocês Belo passe para Johan Júlio, olha o Santos GOOOOOOOL No Santos Para abrir o placar Para colocar o Santos na frente Para buscar a liderança do Campeonato Brasileiro Encaixou a troca de passes Aí o Batistão para o Marcos Leonardo Ele protegia o abril para o Johan Júlio E o chute cruzado, forte, sem chance de defesa para o Tadeu É o Santos saindo na frente para começar muito bem a partida Aí o Marcos Leonardo, que é o artilheiro do time Dessa vez foi o Garçom Finalização, forte, sem chance de defesa E é isso aí pessoal, e agora aqui no canal Rodrigo M18 você tem Goiás 0 Santos 1 É, vamos ver a postura da equipe do Goiás Que não pode sentir muito o golpe Tem que buscar aí uma reação Tem que buscar O resultado Olha a movimentação Tem a Boudi pedindo Melo passe para ele Dominou, levou, batamos o gol Gol No Goiás Para deixar tudo igual na sequência Um clarão, um espaço gigantesco ali Na entrada da grande área O Aboudi recebeu, conseguiu Me puxar ali, limpar a marcação E bateu no canto, sem chances para o João Paulo É o empate do Goiás na sequência O Goiás conseguindo aí reagir muito bem E é isso aí pessoal E agora aqui no canal Rodrigo M18 você tem Goiás 1 Santos Também 1 É, e o Santos vai ter que voltar A buscar aí a vantagem no placar O empate garante o Santos No G4 Mas com certeza o Santos vai para cima Vai em busca aí Dos três pontos Aí o Goulart na cobrança E o Pedro Raul pressionando por aqui Lançamento na entrada da grande área Marcos Leonardo dominou na boa Chega firme na marcação Vem trabalhando o Santos Na trave Que pancada foi essa Aí o lançamento do Goulart Marcos Leonardo fez ali a parede Bela finalização Eu acho que foi do Zanocelo A bola explode na trave Quase, quase o segundo do Santos É o Tadeu Saiu jogando com o Caetano O Goiás tenta Titar o ritmo na partida O Santos está muito bem Levando o perigo Ao gol do Tadeu Diego abriu para Pudir Essa bola escapou Toque na frente Linha de fundo Tem Pedro Raul para o segundo Gol Do Goiás Para voltar a ficar em vantagem no placar O cruzamento veio muito bem E aí Artilheiro Travador Sabe o caminho do gol Para fazer o segundo da partida É a virada do Goiás Olha essa bola Quase o Apodi Deixou essa bola Escapar por ali Belo cruzamento do Diego E aí o Pedro Raul Firme Sem marcação Cabeçada ali Para mandar para o fundo do gol E é isso aí pessoal E agora aqui no canal Rodrigo M18 Você tem Goiás 2 Santos 1 É E com este resultado O Santos Vai Permanecendo Tem que analisar a tabela ainda Eu acho que o Santos Mesmo perdendo Não corre riscos De sair do G6 Ou quem sabe do G4 Mas tem que ficar ligado Já o Goiás vai subindo 3 pontos importantes Vai subindo aí Bem Na classificação Daqui a pouco eu trago aí o panorama do Goiás Para vocês Elvis Copou para a Dada Belmonte Vem acelerando E a movimentação ali pela esquerda Bela bola para Matheus Salles Ele recebeu Tentou achar ali O Pedro Raul Mas aí não está valendo mais nada A posição irregular Não era o Apodi que estava por ali João Paulo Chegou cortando Vem João Paulo Dois minutos de acréscimo Nesse primeiro tempo Três gols Um excelente primeiro tempo Por enquanto Pressão por aqui E a arbitragem A ponta final É isso aí pessoal Final de primeiro tempo Por enquanto Goiás Dois Santos Um E é isso aí pessoal E o Santos Já saiu jogando Vamos lá Segundo tempo Bola rolando É o Santos Que vai para cima Vai em busca do resultado Precisa da virada Precisa buscar aí O 3x2 Já o Goiás Quer garantir esses 3 pontos Jogando em casa Com o apoio dessa torcida É fundamental garantir O máximo de pontuação possível O Gaspiris tocou Para o Ranjúlio Ele pegar bem Tentou a batida Para fora Ele já fez um No primeiro tempo Por um pouco Não faz o segundo Uma ótima finalização Aí o Tadeu na cobrança Lança lá na frente Buscando o Pedro Raul Ele que fez o segundo gol Da equipe do Goiás Pressiona em cima Olha o perigo Maicon Chega bem para ali Na cobertura E vem descendo A equipe do Santos Ricardo Goulart Topou para Léo Batistão Na movimentação Quase conseguiu Escapar para ali Mas não deu muito certo Pedro Raul Domina Toca atrás Chega bem Maicon Fez o corte Toca na frente Marcos Leonardo Tem Batistão pedindo Pintou o lançamento Na medida Aí é artilheiro Ganhou Batão para o gol 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 No Santos Para deixar tudo igual É Léo Batistão Conseguiu um belo Domínio E aquela Tapinha Aquele tapinha Com categoria Na medida Só para tirar Do goleirão Para mandar Para o fundo do gol É o empate Do peixe E é isso aí pessoal E agora aqui no canal Rodrigo E o 18 você tem Goiás 2 Santos Também 2 É Vamos ver aí Quem vem para cima Quem vem em busca Do terceiro gol O empate está Por enquanto No placar Mas eu acredito Que pelo desempenho Dos dois times Provavelmente Teremos mais gols ainda Olha o apudi É falta Falta para a equipe Do Goiás É a chance Do time na casa De buscar o terceiro gol Vem Diego Na cobrança Aí a posse de bola 59% Para a equipe Do Santos Porta bem Maicon Marcos Leonardo Volta para ali Não conseguiu o domínio Vem trabalhando bem O Goiás Chega a firma Marcação E está marcado Falta Falta E falta Boa É o apudi Literalmente Dando um trabalho Gigantesco Para a defesa Do Santos Vamos ver Essa batida Golaço Gol No Goiás Para voltar A ficar em vantagem No placar A cobrança Perfeita No ângulo Sem chances Para João Paulo É o Goiás Fazendo a festa Da torcida E é isso aí pessoal E agora aqui no canal Rodrigo M18 Você tem Goiás 3 Santos 2 5 gols Que jogaço E o Santos Não quer saber de papo Já parte para cima Em busca desse empate Mattson Levou Cruzou Para Marcos Leonardo Espauma Todéu Corta a zaga Do Goiás Quase o empate Do Santos E o Ranjulio Toca atrás Rodrigo Fernandes Chegou Para Goulart Tentou a batida Trava bem Para ali A marcação Goiás vai Se segurando Do jeito que dá Dada Belmonte Tentou Passe a frente Intercepta bem E o Ranjulio Está com ela Tem Marcos Leonardo E o Leopat Estão pedindo Belo tapa Para Rodrigo Fernandes Com espaço Batamos E o gol Na trave Explode Na trave Que chance Foi essa Olha a pressão Rodrigo Fernandes Ganhou Levou Cruzamento Patistão Para fora Que pressão É essa Não sai o gol Do Santos Teve bola Na trave Teve defesa Do Tadeu E esse voleio Vai para fora Vem Tadeu Na cobrança Ele lança Na frente Buscando Pedro Raul Eduardo Balmer Olha Olha só Patistão Gol 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 No ganhais Para fazer 4 a 2 E garantir E garantir Os 3 pontos É gol De Pedro Raul É gol Do artilheiro É aquele negócio Futebol Quantas chances Teve o Santos E aí No contra-ataque O Pedro Raul Aí o lançamento Lá na frente Sobe por aqui Eduardo Balmer Ganha Pedro Raul Já pensou Mais um No Goiás No Goiás É goleada Sobrou Goulart Dividiu Aqui com a marcação Em arbitragem A ponta Final É isso aí pessoal Final De partida Goiás 4 Santos 2 E isso aí pessoal Excelente jogo Grande partida Fique ligado Teremos vários jogos Desta sexta rodada Do Campeonato Brasileiro Para você curtir E acompanhar Também teremos alguns jogos Da Série B Para você acompanhar Nesse domingo Forte abraço Até mais Canal Rodrigo Ives O melhor time É o seu